Fala, galera! Beleza? Aqui que fala o Leaz, trazendo mais um vídeo pra vocês. E começou os playoffs da SL Brasil, Premier League, o Season 14, Imperial contra Red Kings, Odic vs. 00Nation. O primeiro jogo vai ser Imperial e o segundo jogo, o 00Nation. Ambos eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. E lembrando que a grande final aí dá a vaga pra SL Pro League, Season 18, que é um campeonato muito importante e valendo 1 milhão de dólares. Espero que vocês gostem, que sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se inscrevam aí se você não for inscrito, deixe seu like pra fortalecer bastante o conteúdo aqui no canal, beleza? Dá muito trabalho, hein? E tamo junto, galera! Ficam os melhores momentos. Fui! O cara acabou facilitando ele aí, né? Visse, passando. Vai pegar os dois de costas. O Jota vem dando a volta. Tá derrubado! O Detroit acertou o Jota! Não adianta o Rata-ta-ta-ta-ta-ta! Se não acertar, não adianta! 1 de HP! Bala do Detroit! Derrubaram o Fallen! Realzinho! Olha a smokezinha pra não deixar o cara ver a entrada. Vai acabando a outra smoke aí de segurança. O Vini dá a volta. A flash virou de lado. O Tielo pegou. Tirou o Realzinho do jogo. Aí a Red só tinha ele pra defender. Entra atirando a equipe da Imperial. Isso aí vai encaixar. Olha onde tá o Detroit, ó. Aí abriu o Detroit. Tentou pescar mais um. Acabou sendo punido. O Vini pegou o tornaio. Dois jogadores da Red caídos. A invasão da Imperial funciona. Eles vão pra... Vão dois pela Nip. Vêm dois aqui pelo outro lado. O Vini entra. Flash feita. Acha no canto. Linda. A bala do Secação pra colocar ele pro chão. Apareceu o Realzinho de pistola na mão. Fallen rasgou. Derrubou. Acharam o último. E tá aí. É ponto. Dentro do Bombebe. Ele faz o spray no meio da smoke. Agora outro smoke pra deixar ele em situação desagradável. Realzinho cai na cabeça do Tielo. O Tielo avançou pra tentar encontrar o Realzinho. Não achou que ele estivesse em cima. Ele de cima pra baixo acabou acertando o jogador da Imperial. A bomba mesmo assim foi plantada. São três jogadores agora pra fazer a defesa. O Jota pegou o Realzinho. Três contra quatro. Sobe Boltz no pezinho. Na parte mais alta. Ele vai olhar aqui pelo canto. Aí aproximou ele no fundo. A C4 apitando. O Fallen marcando. Se aparecer vai levar preju. Mas o Boltz tá no dia dele. Rasgou o primeiro. Rasgou o segundo. Acertou dois. Aí quem tá com arma guarda. Porque não dá mais pra buscar. A Imperial ainda pega a eliminação pra cima do Secazão. Boltz de novo. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio. Basta depositar no kdrop.com. Utilizando o cupom ARTS. O melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus. E 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo. Variados métodos de depósito. E preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Quatro jogadores. Chegou por ali também o Detroit. Já tá marcando no sofá. Boltz. Avançou o Detroit. Acertou o Boltz. Foi uma bala pra ele. Uma bala do Secazão pro Cielo. Realzinho pegou o Fallen. A virada da Imperial pra ir pra A. A equipe da Red não tava com tanto armamento. A situação tava um pouco precária. Eles não conseguiram plantar. Mesmo com o Jota brilhando. O Tielo quer fazer a passagem. Eles vão limpar. Eles estão vindo com força. Olha o Vini. Rasgando junto com o Tielo. Garanta a eliminação do Tornai. Enquanto o Secazão pega o Tielo pelo outro lado. Quatro contra quatro. Aqui é confronto direto. O Jota acertou. Danoco pelo outro canto. Pune o Jota. Um 3x3. Agora com o Vini com 3 de HP. Boltz na metade. E o Fallen vai ter que fazer a função com a sua WP. Mas ele tá chegando ainda. Cadê o Fallen? Vamos. Fallen pro jogo. Eu pedi. Ele deu. Deu uma. E acabou tomando do Danoco. Agora é 2x2. Com vantagem de... Danoco já viu. Já sabe onde tá o Boltz. Vai acender a garrafa de Pitú. Tacou a garrafa de Pitú. Pegando fogo pra cima do Boltz. Tem que sair daí, Boltz. O Boltz vai queimar. Ele queimou no molotov do Danoco. Vai gastando tempo com o que tem. Vai gastando tempo. Dá pro bala na cabeça do Vini. Contra o Vini. Aqui o Realzinho. Vem na boa. Rasgou. Pegou o Tielo. O Vini pelo outro lado. Lá do outro lado quem tava lá era o Boltz. É ele contra o Danoco. O Danoco encontra mais um. O Jota acerta. Passando sinceramente. CKzão veio no Pixel. Encontrou o Jota. Rasgou o jogador da Imperial. Imperial com 2 jogadores a menos. Agora fica difícil entrar, viu? São 3 jogadores defendendo. Na A. Avança Imperial. Aquela smokezinha. Entrou primeiro. Tomou. Nossa. O segundo rasgado. Aí já era, papai. Aí o Fallen vai ter que fazer milagre com essa Alpi na mão. Primeiro já pula lá pela direita. Busca a informação. São 2 jogadores dentro do bombe. A C4 colocada. O Fallen tenta indo o disparo. Ele vem aqui devagarinho. Vai ouvindo agora. O CKzão tá aqui, ó. Já esperando o Jota. O Jota deu a cara. O CKzão segurou o spray. Vini acertou o CKzão. A CKzão por ali. Boltz. Safado. Esperando. Tava no buraco do rato. Enquanto o Boltz pega o Danoko. Danoko foi avançando ali pela B, né? Tá podendo limpar. O Realzinho. Filerou. Ele acerta e derruba o Fallen e o Boltz. Os dois andando lado a lado foram pra passagem. O Realzinho foi lá e garantiu a eliminação. As galinhas cantam. Aparece Ternay. Saindo da areia. Tá valendo. O outro lado atirando na lenha. Bala do Fallen que avançou. Pegou o CKzão. Menos um jogador pra Red. Aqui a briga na banana também tá intensa. É o Danoko de novo. O Danoko já encontrou o Vini. Foi lá e derrubou ele primeiro. O Realzinho vem pra tentar fazer a cobertura do Danoko. Acabou pegando o Vini. E segurou o spray. Mas o Boltz desviou de tudo. E deu uma bala na testa do Realzinho. Agora são três jogadores já derrubados da Red Keynes. Apenas um da Imperial. O Detroit esperando o ímpeto da Imperial pra ver se eles vão avançar pra lá ou não. Tem um fechando banana. E o outro lá na areia. E aí vem a Imperial agora. Tem. Quietinho. Deitado o Boltz. Aí ele pegou a bomba. E aí acabou ficando no escuro agora. O Jota pulou. Ele pegou. Conseguiu punir. Mas foi eliminado pelo Tielo. A bomba plantada. 2x1. 2x1. E tá vindo o Tornai, hein. Ele tá confiante, hein. Ele falou aqui. Aqui eu acredito. Agora eu se consagro. E vem ele, ó. Pra tentar pegar. Já faz o primeiro disparo. Tem um desmoke. Mas aí aqui tem... Olhando tudo aqui, ó. Vão passando pelo meio pra chegar por trás da banana. Pra tentar puxar o pé. Mas o Boltz tava esperando. Primeira bala pega o Realzinho. A segunda derruba o Boltz. Tornai acelera. Faz a flecha e corre. A Imperial com três jogadores tenta fazer o plant. A C4 chegou. Tá faltando 29 segundos. E o Jota plantando. Plantou. Agora defesa. 3x3. Agora eu quero ver. Agora tem que segurar o pós-plante. Ou então fazer um retake sensacional. A equipe da Red. Olotov já pra tentar machucar os caras. Tá pegando fogo até dentro da fonte. Passa mais uma flecha. Smokezinha pra não deixar ninguém ver fundo. O Jota no pixel. O Detroit pegou o Jota. O Vini vai ter que brilhar. Vini viu a primeira cabecinha. Segunda cabecinha. Dois de HP. Foi encontrado pelo lado. Secazão. Danoko. Tá ali escondido no fundo. Olha só como chega. Tentando. Danoko varar. Segurou um spray ali. Que pegou o Fallen. Ops avançou. O Tielo com 7 de HP tenta colocar a granadinha. Acaba derrubando o Tielo. O Danoko pegou. O Jota pelo outro lado. Rasga. São dois jogadores apenas da Imperial. O Boltz marca no fundo. Bala do Detroit pra poder capturar o Boltz. Só tem o Jota. Apenas o Jota. O Jota foi derrubado. Se alguém brilha agora neste segundo golfe do primeiro mapa. Olha o Boltz. Trabalhando com pistola na mão. A mira franca. Aqui é uma trocação sem detalhes. Secazão deu no Boltz. É briga seca de pistola. Vai jogando as utilitárias. Tem Molotov por um lado e pro outro. Realzinho. Foi encontrado pelas costas. Rotaciona. Imperial. Tá vindo pela banana por trás. Secazão pegou o Fallen. O único jogador que tava dentro do bombe. Pelo outro lado o Secazão tenta de novo. Acertou o Tielo na mente. Olha o Secazão. É por isso que é chamado de Secazão. Tornay como um rato. Escondidinho, seu danado. O companheiro aparece na frente dele. Ele fala, sai da minha frente. E o Danoko espera. Fallen. Pegou o Tornay. E agora pelo outro lado, Elvini quem acelera. Uma flechazinha bem colocada. Ele acerta o Danoko. Melzinho faz o disparo no meio da Smoke. Por pouco a bala não beija a testa do Vini ali, hein? Flashzinha de novo pra poder abrir outra vez. Realzinho acelerando devagarinho. Dá aquela chegada. Chamou dois. O Vini chamou pra brincar. A flech. O Vini pediu. Ela entrou. Realzinho apareceu. Pegou o Vini. Nossa! Acertou a bala da Smoke. Enquanto o Realzinho chega. Dá a volta pelo outro lado. Vai tentar avançar. Linda a bala do Realzinho. Pra acertar o Boltz. Dentro da Smoke. O Jota sobe. No pezinho. Pra pegar o primeiro. Tenta. Cicazão acertando o Jota. São dois jogadores. Cicazão ainda esperando. Sobe no barril. Aqui em cima da caixa. Ele dá o disparo. Pegou o Tielo. Só sobrou o Fallen. A C4 vai apitando. O Fallen ainda pode buscar. É melhor guardar. Ele recua. Vai pro fundo. Espera pra dar mais uma bala. Só que vai garantir a Alpe. Pro próximo round. É o 14º ponto da Red. 14 pra Red. Ainda tenta. Quase que o pique foi. O Fallen ficou com 9 de HP. Ah! Apareceu ali no canto. O Vini tava cheirando. O saco de cimento acabou tomando do Realzinho. Boltz. Tem aqui agora o pino pra puxar. Pra jogar pro fundo. Danuco. Espera Boltz. Todo mundo chegando pela banana. A granada jogada. O Realzinho acertou. Boltz. Caiu mais um jogador aqui no cantinho. O Tielo pegou o primeiro Realzinho. Já tinha tirado seu companheiro. Pulou o Danuco. Acabou acertando. O Fallen chega pelo fundo. É ele o Jota. O disparo do Fallen no meio da Smoke. Quase que pega. Acertou o Danuco. Mas não derrubou. O Danuco ficou com 1 de HP. Bomba plantada. A B deles. O Fallen deu na testa do Secazão. Espera a equipe da Imperial. Flash feita. Rascado 2. Danuco pegou o Vini. O Tielo caiu. O Danuco acabou pegando o Secazão. Que estava na frente. O Detroit puniu o Jota. É 2x2. Molotov na areia. Feita na escadinha no fundo. Espera o Fallen. Faz a conferência. Achou atrás da caixa. Bacou. O Ternay pegou o Boltz. É o Fallen. Tem que dar a bala e tem que desarmar. E aí. Tomou o jibre do Ternay. A bala conecta. E é... Segundo o grande Leonardo. A Imperial melhor Terror do mundo. Está esperando a passagem lá pelo Sapão. Vem 2. Bala do Realzinho. Flashzinha bem feita para cima do Fallen. Na verdade pegou o Vini. O Jota. Agora cai para o Realzinho. Realzinho não sabe brincar. O Realzinho não sabe brincar. Ele pegou mais um 4. Os jogadores eliminados pelo Realzinho. Lá vem ele para o Ace. O Detroit falou. É aqui. É aqui. Falou o Detroit. É ele quem faz a função de marcar lá dentro do banco. O primeiro já foi. O Tielo já sai olhando tudo. O Detroit fica esperando. O gerente ficou a loucos. Deitou, apertou o botão do alarme e ficou. E aí a Red vai tomar aquela decisão. Vai guardar. Novamente como fez no inferno. Neval, a equipe da Imperial progride lentamente. O que isso causa na verdade? Causa aquela coisa que ele vai buscar informação. Os jogadores da equipe da Red. Só que não tem ali muita margem de rotação. Para você ficar brincando entre o bombsite e outro. Então a escolha tem que ser certeira. Eles já foram avistados ali pela parte do banheiro. E isso já deixa ali também o Detroit mais tranquilo. Para pescar e ganhar informação. Agora a equipe da Imperial tem que fazer o avanço. E a Imperial agora está sem o Alpen. O Fallen acabou de tomar um balaço que você viu. O Detroit é quem tem que pegar. A Flash tem que vir para poder tirar o Detroit. Ele acabou errando o disparo. Ele saiu rápido para tentar fazer a cobertura da direita. Acabou errando a bala. Agora a entrada foi finalmente parada. O Vini sozinho rasgou. Secazão pegou o Detroit logo depois. Ele clicou para plantar. Deu um fake. Bala no Vini para pegar mais um. Sensacional. E o Fallen vem pela A. Realzinho tentou avançar. Vini de novo. Sempre Vini. É bom de bala o tal do Vini. Pegou um, dois. Vai tentar rasgar o... E é aquela coisa, né? A equipe da Red Canis está jogando por informação. Só que uma das coisas que é que está sendo bastante punido ali é o primeiro avanço do Danoco. Você vê que o Fallen já tinha leitura. Teve avanço pelo fundo. Ele fez essa... Ali ficou bom para a equipe da Red na defesa da A. Da B. A A agora é onde eles estão posicionados. Olha aqui no vestiário. Encontraram o Detroit. Tielo pegou o Detroit lá dentro. Conseguiu a eliminação. Tielo pelo outro lado. Pega o Tornai. Acelera o Danoco. Segurando o dedo para tentar garantir mais uma. Mas o Vini joga o Danoco para o chão. Secazão subiu para acertar o Jota. É ele contra dois. É o Fallen e o Vini contra o Secazão. Eles decidiram correr. Dá a volta para B. O Secazão já fez a leitura. Vai descer também. Quer atrapalhar esse Plante. O Fallen marca a janela. E o Secazão trocando a distância. Tentando os disparos. Atrapalhando o Plante da C4. 18 segundos. Flechzinha. Ele tenta. Mas o Fallen acerta. O Tielo conseguiu fazer a passagem. Antecipou essa brincadeira por aqui. A Flech foi jogada. Ele não achou ninguém. Enquanto corria. Enquanto subia. O Boltz acabou pegando o Secazão. Do outro lado o Realzinho cai para o Tielo. E aí chegou o Tornai. Tornai pegando um. Detroit pegando outro. Detroit acertando mais um. Ele pegou o Fallen. Vai ter que ser na mira. Vamos tentar fazer aquele pezinho para pegar o cara do barril. Se estiver vacilando vai tomar. E olha só. Tem que pegar. O Vini pegou o Tornai. Quase pegou dois ainda nessa brincadeira por aqui. O Danuco agora abre. Eles vão dando a volta. Vão passar pelo Sapão. Primeiro já chegou e tomou na cara. O Vini está no chão. O Danuco consegue boa eliminação. E é o Jota que vai tentar brilhar. Lá vem o Jota. Vem para a troca aqui. Antecipa os disparos do Danuco. Vamos de lá para a cara. É. O Sol fica ali do lado. Dá para você ver a sombra chegando primeiro que o jogador. Aqui a troca é franca. É um, dois, três. Mais caindo. O Fallen pegou o realzinho da Molotov. O Danuco tentou. Varado para cima do Volta. Deu certo. Marca Detroit. Chegou com a sua Alpe. Olha para cima. Tem Smoke. Atira na Smoke o Detroit. Não atirou. Bom plantado. Danuco vai dando a volta. Pegou o Fallen. O Vini embaixo. Vai ter que brilhar o Vini. Fez o flick para a esquerda. Puxou. Linda bala. Só sobrou o Detroit que foi eliminado pelo Jota. É o empate novamente. Tem Smoke lá avançada. Às vezes apaga essa Molotov para não deixar atrapalhar a passagem. O Danuco tenta. O Vini mira para cima. Acerta na mente do Danuco. Já tirando mais um do jogo. Primeiro desse round. Pontes. 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 Pegando o Tornai. Pegando o Secação. Tem jogador de um lado. Jota fazendo barulho. Lá no banco. Tomou o Detroit. O Jota faz a entrada. Espera a passagem. Acelera a rede. Tornai vem pelo outro lado. Tomou do Fallen. Rasga o Fallen de novo. O Professor pega dois. Enquanto o Tielo acerta o Danuco. Aí só sobrou o Realzinho. Não tem mais o que fazer. Sozinho o Realzinho lá embaixo recua. E ele vai subindo. Aí você vai ver. Tem Smoke aqui. Ele vai sair do lado da lixeira. Como é o último round do Ralf. Ele vem para tentar fazer a boa. Acaba tomando o vestuizinho. Feita a frente. Molotov para todos os cantos. Para não deixar a Imperial se defender. Mas a primeira bala do Tielo acerta na mente do Danuco. Fallen pelo outro lado. Acertou. O Vini também pegou o Realzinho. Tielo pegou o Secação. Só sobrou o Detroit. O último jogador da rede. Com a C4 dropada. O Detroit escondido no canto. Quatro jogadores ainda da Imperial de pé. Detroit vem para a troca. Acerta. Derruba o Tielo. Todo mundo sabe aonde está o Detroit agora. Com 10 de HP. Para tentar garantir o décimo primeiro ponto. Está no placar. Está duraço por ali o Alpe da equipe da Imperial. Danuco. Isso indo para A, hein. Do outro lado do mapa. Danuco vem para a troca. Que linda a bala. Pegou varada no Jota. Aqui o Ternay esperando o ímpeto da equipe da Imperial. O Vini vem fazer a limpeza. Perdeu. O Fallen agora olha. Molotov para tentar tirar essa Alpe dele. A Red vai virando a situação no round. Elzin dá a volta. Eles vão carregando a C4 em direção a A. Só tem o Boltz. O Boltz dentro do vestiário. Achou o primeiro. Deu na cara do Detroit. Vai tentar segurar o segundo. Rasgou. Mas caiu para o Elzin com 21 de HP. Pegou a C4. Só sobrou o Professor. É o Professor na B contra três jogadores da Red que vão plantar essa C4 na A. Essa frase é da minha irmã. Olha o Vini. Segurou ali o Tielo. Derruba o Detroit. Do outro lado o Ternay. Acelera para cima do Tielo. O Dê Cazão. O C Cazão acertou. Vire o Boltz. Puniu o Realzin na volta. 12 de HP tem o Boltz. O Fallen está com a sua Alpe pronta. 12 de HP o Boltz, cara. Ele precisa fazer a boa. A C4 está dropada. O C Cazão quer ir lá buscar. Ele volta. Não tem ninguém marcando a C4. O Ternay pegou o Fallen. Só sobrou o Boltz. O Boltz com 12 de HP, hein. É o Boltz com 12 de HP contra dois jogadores da Red. Ternay subiu. Lá vem ele e o C Cazão. Vão meter o Dibre. Vão direto para A. 40 segundos no relógio. O Boltz antecipa a rotação dos caras. Não, ele está vindo para B. Ele está vindo fazer a segunda. Ele já ouviu, hein. Já ouviu. Ele ouviu. Agora ele acelera. Será que ele consegue chegar a tempo? Já clicou. Vai plantar. O cara está esperando na lixeira. O Boltz deu no primeiro. O Boltz é bom de bala. Ele tentou o varado. De novo. O Boltz, mas deu o C C Cazão. E já começa a ofensa. Realzin. Nossa senhora. Deu no J. O J nem esperava. Realzin foi lá e toma. Empata agora. 4 contra 4. Pontos. Para segurar o spray. Acertou na mente do Duranoco. Bom a bala. C C Cazão para tentar. Tielo rasgou o C C C C C. Realzin caiu para o Fallen. Só sobrou o Detroit. O Detroit de Alp. E não tem muito o que fazer Mas acertou o professor Acaba derrubado pelo Vini É a boa leitura na verdade É a boa leitura dele Olha o secazão É agora, vai aparecer aqui Ih, não viu Chegou o primeiro, o segundo JJ Acabou caindo pro Realzinho O J pega dois A Red tenta avançar Eles vão correr agora em direção da A Tá acabando o tempo, 28 segundos O Fallen vai fazer a boa Fez a marcação, tirou a mira Olhou, pegou no rim Derrubou o primeiro Tenta acertar o segundo Passou do lado do ombro Agora no pé, no pé do Realzinho Enquanto do outro lado o Ternay Segura o spray Faz a derrubada pro cima do Fallen O Boltz aparece pra pegar o primeiro Faz o spray Na boca, na boca É o round da superação Essa é a oportunidade mais tranquila Que a equipe da Imperial tem Pra fechar esse segundo mapa Boltz E aí pode acabar, hein Pode acabar o jogo aqui Já pegou o Boltz O primeiro e o segundo O Vini tá esperando Vem, 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 vem O Vini falou pra Vini Vem, vem, vem O primeiro já tomou O segundo também engoliu O terceiro agora pra troca O Cello pega pelas costas E é vitória da Imperial Na overp Foi na velocidade Na correria Plantou e agora Imperial Que se vire pra desarmar Desarmar Boltz vai entrar Já encontrou Ofensas a distâncias O Vini pegou o secazão Danoso tomou O Boltz entrou O Detroit estava esperando Deu na cara dele Turnai Vindo pelas costas Olha o Turnai Vindo pelas costas Pegou o primeiro Turnai Acabou tomando o segundo O Detroit tinha pegado O Jota É o X1 O Cello precisa desarmar Não tem mais tempo O Cello Aqui vem pra troca Deu Detroit Imperial vai trabalhar Aí pra esse segundo round Toma Tem Quietinho Tem Nascou Vai Calma Toma Só gostou Tomou Três Quatro Três jogador Quatro jogadores no chão Não vai entrar não Viu Red Aqui não vai entrar não Aqui é Imperial Segurou Granadinha do Boltz No time perfeito Pra machucar o Danoco Ele tava com 40 de HP Tomou uma rajada do Boltz No meio da Smoke Smoke não é parede O Boltz já derrubou mais um CKzão chegou Não viu o Jota E o Jota olhou pra ele E falou Você pra mim É problema teu irmão Segurou Rasgou Jogou pro chão Quatro contra dois Vem pra tentar Marcar o quarto ponto Imperial Ainda tem avanço Da Red Com dois por aqui Realzinho vai sair Da casinha Spray na cara dele Caiu Realzinho Entra o outro Mais um ponto Marcado Vem por aqui Já jogando sua Molotov No meio da Smoke Marcou na máquina De refrigerante O Boltz dá o varado No tornaio O Jota do lado de fora Falem Molotovzinha Pra não deixar passar Danoco Vão pro Secret O Jota tá aqui dentro O Jota já viu o primeiro Ai, ai, ai Ah, Jota Foi por pouco Que ele acabou Não caindo pro Danoco O Detroit É quem vai plantar Então ele precisa Passar na A Entrou Deu na cara do Boltz Deu na cara do Boltz O Vini derruba o Detroit O CKzão Pega o Vini O Jota vai lá Pra poder garantir Acabar Abate Eliminação Morte Você sabe quem que trouxe isso Nervão Pro CS Pelo menos que eu lembre Quem? Otávio Neto Grande Otávio Que tem que narrar na TV Na TV você não pode falar Que o cara morreu Na transmissão Da Enligue Paulo Fallen Pegando o Realzinho Por ali A eliminação já Danoco Olha aqui Danoco espera Queima Molotov vai acabando O combustível O Tielo acerta o Tornai Do outro lado o Boltz Acerta o Danoco Aqui o Boltz tenta pegar O outro jogador Que tá na parte mais alta O Fallen Deu uma Tentou trocar Não deu tempo O Vini foi lá e puniu É o oitavo ponto Da Imperial Com Aí não Olha o Boltz Tem Molotov por ali No meio da Smoke Ele toma a flecha O Tornai pega o Boltz O Vini logo depois Rasga dois Sensacional Pegando o Danoco Realzinho Deronai Pega o Vini Sempre jogando muito bem Esse garoto da Red Olha a bala do Tielo Perfeita Apareceu e tomou Um beijão Aí tentaram jogar Uma Smoke aqui em cima Não funcionou Smoke caiu CKzão Tentou fazer a boa Agora ele vai ter que marcar A C4 tá dropada Pegou Vai fazer o Plant CK Clicou 7355 O restante eu não sei Clicou C4 no chão Bomba plantada Flash Na hora da descida Na hora da descida O Tornai acertou Primeiro tomou do Jota Talmou Falem Ai Apareceu o CKzão Ele tá sozinho É 1x1 O Jota com quase nada de HP Já achou o CKzão O CKzão tentou O Jota deu fake click Clicou na cabeça Do CKzão Será que ele consegue o desarme? Clicou pra desarmar Vai dar tempo É o nono ponto Da Imperial 9 pro Imperial Toma Flechou Vai ser Deu tudo certo A perfeitinha é isso Deu tudo certo Exatamente o que tinha que acontecer Mas aí Que desastre Meu Deus Cara É desperfeitinha Então essa daí Que desastre Essa é a desperfeitinha Pelo amor de Deus O Vini fez a mesma coisa aqui Falou Aqui my bad Vamos pro próximo Sensacional E tá aí ó O segundo ponto da Red Um CS de qualidade Pra você que tá acompanhando a transmissão Brincadeiras à parte O jogo tá bom O CKzão acerta O Jota O Jota já caído Agora é 4 contra 4 Olha o Boltz Olha o Boltz 1, 2 1, 2 1, 2 2 pra ele Ele pegou o primeiro turnar E logo o realzinho O CKzão acabou dando no Boltz Vai tentando fazer a passagem Detroit Desce correndo O CKzão 10 segundos Bala no Detroit Derruba o Vini O Cielo clica no Detroit Vai chegar pra plantar Bala à distância No Fallen Pra garantir a eliminação Do CKzão O que quiser Exato Aí ó A vida é assim Nós somos Nós moramos no país livre Oh Balácio do Fallen Pra pegar no imbigo do Danoco E garantir mais uma eliminação 10 realzinho Vai aparecer com o Jota Esperando ele já ó Aí o Jota já deu nele o beijo Pra garantir a Pegou Pegou Ih a bala de fora do Detroit Acerta o Vini O Jota agora espera Cal já foi dado Os caras tão saindo pelo Secret O Boltz é quem tenta antecipar Smoke Pra fazer a entrada Boltz vira a cara Pra não tomar a flash Toma o balaço do Detroit O Detroit vai limpando o mapa O Detroit acredita Olha a Molotov Garrafa de pitú Pegando fogo Pra queimar o Detroit Secazão com 18 de HP Clicou Vai colocar no chão O Jota de novo Sempre o Jota 19 eliminações Pra ele Ele chega pra cá Porque a catingante Cobriu toda a visão Vai abrir Tem Aí o Fallen mostra Galera perguntando aqui no chat O What's going on with Fallen Tá aí ó What's going on É o Fallen bebê Respeita a história do professor Ele já acerta um balaço por ali Agora tem Molotov Olha o Fallen de novo Com o Tielo na ajuda O Fallen pega 4 eliminações Com a ajuda de Tielo Participa de tudo Agora o Fallen Foi só escrever no chat O que que tá acontecendo com ele Que ele mostrou E pra garantir O décimo segundo ponto Da Imperial Cadê o Tornai Tão caçando o Tornai O Tornai falou E o que que eu tô fazendo aqui Véio O Zomi tá muito bravo Só sobrou eu Eu nem tenho C4 Ele roda 20 segundos Vai encontrar Deu bala na cara do Jota Tirou uma das armas Da equipe da Imperial O Vini vem pra cobrar o Tornai Flashzinha jogada Tornai dá a volta O Vini Vai pra escolta Acaba Décimo Segundo ponto Tornai deu na cara do Fallen Ele tentou ir pro 5K E não conseguiu Vamos ver então rapaziada Com 4 rounds de terror A galera vai ficar Terrorizada Com 4 rounds Aí fica ruim A Imperial É isso E já chega aqui o Danuku Desce pelo duto Lá a equipe da Imperial A bala na cara do Danuku Acontece Secação Já rasgou Direita e esquerda Pra colocar o Bolt pro chão Logo depois do Jota Que bala na virilha Pegou diretamente na virilha Do Secazão A bala do Cielo Agora é Vini e Cielo Os dois contra 3 jogadores da Red O Cielo clicou Com 20 de HP Ah no finalzinho do Plenty O Tornai chegou E derrubou o primeiro Estou esperando O Tielo vai entrar O Secazão está junto Vem pra troca Vini pegou o Danuku Logo depois derrubou o Secazão O Tielo tinha tomado o Secazão O Vini foi lá e puniu Boltz faz a marcação Atrás do tubo Pelo outro lado O Tornai pegou o Detroit O Tornai derruba mais um Só sobrou o Jota Tava faltando pouco tempo pra plantar Tentou invadir a Imperial O Tornai mais uma vez Jogando muito bem ao lado de Detroit Pra parar o ímpeto da equipe Imperial Garante as eliminações Não dá mais tempo no plant É o sexto ponto da Red Eu vou falar aí pra você 14 pontos 14 rounds Já vencidos pela Imperial Faz a passagem O Detroit pegou o Tornai Pegou o Fallen Aí eles vieram armados Iam conseguir fazer a passagem No Secazão Tiveram problema Jota O Jota de novo Derruba o Tornai Ele é maravilhoso É Jota Jota de gênio Simplesmente um absurdo Que joga o Jota Garante mais uma eliminação O Jota 27 bonecos derrubados Enquanto o Realzinho Vai lá pra buscar o Jota E garante a eliminação dele Agora é 2 contra 3 A Imperial tenta O Vini tá passando Procurando O Secazão tá aqui em cima Ele olhou e não viu Aí ele olhou e não viu Ele olhou e não viu O Secazão não viu também Os caras tão passando O Cielo vai colocar O chifre amostra O Cielo subiu Bala do Realzinho Acertou Do outro lado o Vini Deu Vini Pega C4 O Vini Realzinho vai cair pelas costas Realzinho O Detroit agora vem Pra tentar fazer a marcação Pelo outro lado Linda Bala do Tornai pelo vidro Se spray Sensacional do Tornai Tentou a troca O Boltz Deu nele O Secazão puni O Boltz O Jota O Jota O nome do cara É Jota Irmão Você não sabe o nome dele Não? Nem eu Porque o nome dele É uma letra só É Jota O Jota Faz a derrubada De mais dois Traz a C4 E vai plantar Aí é dois contra um C4 plantada O Detroit Tem que fazer o clutch O Detroit Tem que fazer A boa pra Red Detroit não pode Deixar a Imperial Entrar No último round Do jogo E ele tá vindo Pelo vidro Ele vai procurar C4 plantada Ele já encontra O cara recua Tirou a cara O Detroit Olha pra direita Olha pra esquerda Cadê os caras Detroit Tomou duas balas Uma pegou no rim A outra pega no imbigo O Jota Derruba o Detroit Secazão espera Bolts Jogou a granadinha Receba E rasgou O Danoco Agora sobrou Quatro contra quatro O tempo tá acabando Um minuto Pode ser o round Da vitória da Imperial A Imperial pode estar Classificando para a grande Final da BPL Bolts Vem devagarinho Olha como Vem um arremeto De baixo pra cima Segurou O Jota Pegou o Secazão O Bolts Tirou o Tornai É pra acabar É pra garantir A vaga na grande final O Vini puniu O Realzinho Só falta o Detroit Quatro contra um A Imperial Plantou a C4 A Imperial Vem pra classificar Pra grande final O Bolts Contra o Detroit Detroit com 30 de HP Ele vem pra troca Com o Bolts Jota Tinha que ser o Jonathan Jota Que nada Que nada Que nada Que nada Que nada Que nada Tchau, tchau.